Olha só, a esposa tirou uma sacola ali do pé lá no quintal. Agora eu vou debulhar ele, tirar as sementinhas e vou preparar ele. Pega uma colherzinha e vai tirando. Tá sequinho já esse aqui. Olha, tirei tudo. Aí eu vou tirando de todos eles e depois vou preparar. Olha, que maravilha. Tá bem sequinho, já ajuda bastante quando tá bem sequinho assim. Olha, procurar colocar assim no escorredor de arroz ou numa peneira. Assim facilita a limpeza das sementes na hora que for peneirar, limpar ela, pra tirar todos esses espelhinhos aqui, esses espinhozinhos que fica. Fica muito fácil depois, melhor pra lidar com ele depois. Ah, resolvi colocar, tirar a colherzinha e fazer assim, ó. Vai mais rápido. Assim, tira essa pelinha aqui, ó. Vai mais rápido. Suja a mão um pouquinho, mas daqui a pouquinho é só lavar, pronto, sai tudo. Assim vai mais rápido, rende o serviço. Ó, tira toda essa pelinha, ó. Aí é só fazer isso aqui com a mão, ó. Tira tudo. Vai mais rápido. Vai dar bastante isso aqui pelo jeito, né. Uma sacola. Arrendei, arrendei. Que serviço ainda pra fazer. Mas é bom. A hora que tiver tudo prontinho, temperinho pronto. Aí é uma maravilha. Tudo natural. Feito em casa. Muito bom. Olha só, já tirei um bom tanto já. Olha. Depois eu vou... Depois que tiver bem tudo limpinho, debulhadinho, a hora que eu for fazer. Preparar. Aí eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, gente. Começar a fazer meu colorau. O fogo já tá aceso. Já liguei o fogo. Não deu muito, não. Deu mais ou menos, eu medi ali, deu umas 250 gramas. Faltou bem pouquinho pra 300. Agora dá uma torradinha na semente. Na semente. Aí eu peguei esse copinho de requeijão. Eu coloquei meio copo só de óleo. Aí eu vou colocar aqui. E vou vendo conforme for. Precisando colocar mais. Ó. Conforme for precisando colocar mais. Aí eu coloco. Porque o que tira mesmo a tinta dele. Do carocinho da sementinha é o óleo. Agora eu tenho que deixar fritar. Fritar bem pra poder tirar bem a cor dele. Tá ficando vermelhinho já o óleo. Aí eu vou mexendo aqui. De vez em quando eu venho mostrar pra vocês. Olha só. Abaixei um pouco o fogo pra... Pra não torrar, né? Não queimar. Mas tá saindo... O óleo tá ficando bem vermelhinho. Olha que beleza. O cheiro então tá uma delícia. Deixa eu abaixar mais esse fogo. Que senão vai queimar. Queimar. Ó. Eu deixei ele aqui fritando por mais ou menos uns... Seis, sete minutinhos. Eu tenho aqui quinhentas gramas de fubá. Mas eu vou colocando. Mas eu... Talvez eu não precise usar tudo, não. Só pra dar... A hora que der o ponto eu já... Já vejo. Se tá bom ou não. Eu por meio eu bateria ele todinho no liquidificador. Sem fubá. Tem gente que coloca farinha de trigo. Farinha de... Madioca. Mas eu bateria ele puro. Só com um... Só a semente só. Mas o meu liquidificador tá quebrado. E também não tem pilão, né? Pra socar. Mas vamos de fubá mesmo. Mas fica maravilhoso do mesmo jeito. Aí tá ficando vermelhinho já. Agora eu desligo o fogo. Vou colocar mais um pouquinho de fubá. Cheirinho gostoso. Nossa, que delícia. Aqui no vídeo parece que tá amarelo. Mas não tá não. Tá vermelhinho. Acho que é a iluminação. Então... Acho que eu vou pôr mais um pouquinho só de fubá. E vou pôr todas 500 gramas. Pronto. Coloquei todinha 500 gramas de fubá. Agora eu coloco mais um pouquinho de óleo. Porque o óleo é que vai ajudar a tirar a cor da sementinha. Olha, vai mudando mesmo, ó. Vai colorindo mais ainda o fubá. Vou colocar todo o óleo. Todo o restante do óleo. Agora vai ficar misturando. Misturar bem misturadinho. Até esse óleo se envolver todinho aqui com o fubá e com a semente. E ficar bem soltinho. Olha só. Achei essa... Peguei essa madeira aqui limpinha. Coloquei um paninho na ponta pra eu poder pegar. Bem limpinha. Lavei ela. Já que eu não tenho socador. Aí eu vou socar as sementes com ela. Começar a socar as sementes. Pra dar uma boa misturada mais na... No fubá com as sementinhas. Eu vou socar bem aqui e depois eu mostro pra vocês como ficou. Como que está ficando. Olha só, pessoal. Vai sempre colocando um pouquinho de óleo. Porque o óleo que isso aqui faz soltar a cor da sementinha. E eu tô... Tô usando também. Tô socando com esse aqui, ó. Mas tá um cheirinho maravilhoso de colorau, viu? Meu Deus, muito bom. Eu acho que... Tem gente que coloca sal. Eu não coloco, não. Porque... Eu não gosto por sal, não. Fica mais natural, assim. Olha só. Peguei um par de luvas novinho. Pra poder ajudar no processo aqui de tirar o... A tinta da sementinha. Tudo natural. Olha. Beleza. Maravilha. Depois eu vou peneirar, colocar no sol pra secar e armazenar, guardar. Coloquei no sol pra secar. Aí, depois que estiver bem sequinho... Vou sempre dando uma mexidinha aqui pra secar por igual. Aí eu passo na peneirinha. Peneiro ele. Olha que vermelhinho. Que lindo. Olha só, pessoal. Deixei o dia inteiro no sol. Agora eu comecei a peneirar. É... Essas sementinhas que sobram aqui, ó. Já foram peneiradas. Eu passo com a vasilha e depois soco elas de novo. Da mar, sempre vai dar a colorau. Olha que beleza, ó. Eu vou continuar aqui. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Uma peneirinha. Eu inventei uma peneirinha pra eu poder ir mais rápido. Porque aquela... A que eu tenho é muito pequenininha. Não tava dando conta, não. Tava muito devagar. Aí, esse aqui eu fui... Peguei essa aqui, ó. Bem lavadinha, bem limpinha. Agora tá indo bem mais rápido. Essas sementes que estão sobrando aqui, ó. Isso aqui é a semente que sobrou. Eu vou socar de novo. Vou pegar o socador. Vou socar. E vou fazer mais pó ainda. Quer dizer, isso aqui rende muito. Rende bastante isso aqui. Olha. Olha. Esse aqui já é o peneirado, já. Agora eu vou passar pros vidrinhos. Pra vasilha. E vou fazer o resto que foi os carocinhos que ficaram. Aí eu vou bater eles de novo. Pra peneirar e fazer mais um pouco ainda. Olha. Olha que maravilha. Ele é vermelhinho. Um cheiro maravilhoso. Olha só. Esse aqui eu vou passar pra esse vidro de maionese aqui. Pronto. Está pronto o meu colorau. Que maravilha. Olha. Vamos lá.